Hoje vamos falar um pouquinho do Ayoro Divino, como ele está sendo visto lá no servidor chinês. Ele está numa tier list alta, baixa. Vamos comentar um pouquinho avaliando a imagem disso que saiu da tier list do servidor chinês de dezembro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal e bora conferir então essa tier list. Então essa aqui é a tier list que vazou e vazou não, né? Foi compartilhada do servidor chinês pelo Cax. E vamos comentar um pouquinho do que eu acho dela, refletindo também do que eu vejo, né? Todo mês eu sempre fico procurando gameplays dos personagens para eu ver um pouquinho da coerência com a tier list e passar aqui a minha visão para vocês sobre isso, tá? Lembrando que a tier list do servidor chinês não reflete a do global. Inclusive já tem aqui um vídeo que saiu ontem da tier list do global. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais do que eu acho de como está o meta, né? Ou os melhores investimentos no período de dezembro para investir, dá uma colada nessa tier list também. Que vai abrir um pouquinho mais a sua mente. Então aqui, né? A gente vê que os melhores personagens que eu trocaria aqui na T1, por exemplo, e T0, né? Que seriam aí os melhores personagens hoje no game. O Shura, eu não estou vendo tanto ele, talvez porque ele esteja sendo banido. O Aiolos, ele levanta sim o Shura, porque... Ah, bani o Shun. Eu ainda tenho o Aiolos para jogar, dar duplo turno para o Shura. E é muito, muito forte. É uma rodada A1 muito melhor do que o Shun. E ainda mais se o Shun foi banido, isso quer dizer que o inimigo não tem o Shun. Então aquele tanto de cura que o Shun gera, né? Ao receber ataque do Shura, não tem. Beleza? Aqui também eu vejo muito, muito Sagsapuri. Tá lá no servidor chinês, mais do que o Ogseus. Eu vejo mais Money Gold do que o Ogseus, por exemplo. E a Sasha também eu não vejo tanto. Eu desceria eles. Não são personagens ruins, mas são personagens que jogam em comps específicos. A Sasha, né? Joga em comps específicos. Ela tá bem avaliada aqui. Provavelmente porque ela cola muito no build e brilho da Artemis. Mas a Sasha, normalmente... Ela tá assim, bem presente no meta por causa da Artemis. É, sei lá, metade das builds da Sasha ou mais tem Artemis. Sem a Artemis, ela brilha bem menos, saca? Continuando aqui também, o Looney. Nunca. Eu não vejo o Looney assim. Né? Só pra vocês verem. No global também não vejo. Tá certo? E seria isso. O resto é que o Aloni deu uma quedinha também. Porque hoje, graças ao Sagsapuri, que tá muito presente no meta. Atacantes em área estão super valorizados. Estão Shura, Oneiros, Thanatos, né? Deu uma subida aí, graças ao Sagsapuri e o Manigold. Onde eu falo mais sobre isso nos mudanças do meta. Que fez o Sagsapuri e o Manigold na tier list de dezembro. Tá certo? Suki ou sim, deu uma queda, né? Porque a mesma vibe do Aloni. O Sagsapuri e o Manigold, eles levantam demais os atacantes em área no meta. Tá certo? Então, enfim. Então, esse aí seria aí uma das coisas que eu faria aí um ajuste. O Kano ainda, ele, pra mim, se tirou o Axios, tirou a Sasha, né? O Kano ficou como o segundo melhor personagem. O Shun, né? O terceiro melhor personagem aí do game. Tá certo? A exclamação também. Eu não vejo tanta exclamação assim, nem no global, nem no chinês. Né? Oneiros eu vejo bastante. A galera tá começando a ver como Oneiros é OP. Do jeito que eu tinha visto ele. As minhas maiores winrate é com Oneiros. Oneiros, inclusive, hoje ele é o segundo personagem mais banido meu. Pra vocês terem noção de como Oneiros tá, assim, bem perigoso, né? Depois da Artemis, Oneiros é o personagem mais banido meu nas lives, tá? É, assim, muito difícil jogar com Oneiros. Eu tenho dois times de Oneiros e, né? Tipo, eu jogo com seis times prontos, né? Já foi aí 33% só de banir Oneiros. Então, enfim. Aqui até que eu concordo, assim, né? O restante e tal. Subiria alguns aqui pro T1. Mas eu vou fazer a fusão do T0 e T1 aqui pra vocês, né? Eles podem se tornar os dois aqui como o Tier 1. E fica, assim, a Tier 1 descendo aí a Sasha e o Ogseus pra um posicionamento mais embaixo. E tirando o Lune daqui. Que eu não vejo muito Lune. Aqui a exclamação já tendo é legal. Mas, não sei. Talvez eu ficaria lá no finalzinho da Tier 1 também, beleza? Aqui na Tier 2, Shijima, cara, nada a ver. Eu, eu, nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Do Aiolos. Eu encontrei alguns Shijimas, né? Aqui tem alguns cortes da live também. Pra vocês verem como o Aiolos tá interessante com o Shura, tá? E lá eu fiz vários cortes procurando gameplay do Aiolos. E lá eu apresentei também que tem muito Money Gold. Money Gold tá, assim, tá demais. Não é um investimento, assim, que se você tiver como referência do servidor chinês, pode investir de olhos fechados. Vamos ver, né? Como que vai ser o desempenho dele aí em breve. Do Aiolos no Jamiel. Jamiel amanhã, tá, galera? Vai ser o próximo vídeo, inclusive, aqui no canal. É o Aiolos no Jamiel. Então tá. Ou o próximo, mas vai ser o vídeo de segunda-feira. De qualquer forma, né? Ou vai sair de manhã, ou vai sair à noite o Aiolos no Jamiel. Mas o Xion, que vai receber o seu CR na próxima quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Ele é bem visto. A Comandante Pandora deu uma caída, né? Por causa do Oneiros também. Mas a Comandante Pandora também por causa do Money Gold. Os dois não combinam. No mesmo time também fica muito custo de energia pra você gerenciar. Mas a Comandante Pandora custa o 4 na roda da 1. E o Money Gold é custo 1. Mas se você precisar fazer o flagelo na roda da 2, aí vai prejudicar o ataque em área do Money Gold, por exemplo. Então por isso que a galera não gosta de utilizar os dois juntos. É muita energia pra ser utilizado, né? Então seria isso. Então como a galera tá preferindo jogar mais com o Money Gold, a gente vê menos Comandante Pandora. Dois custo alto. É muito difícil rodar aí, tá? Então aqui até que eu concordo, eu subiria só ao Baphca. O Baphca aparece bastante Gima, eu não vejo sentido nele aqui. E finalmente chegamos na Tier 3, né? E na Tier 3 aparece aqui o Aiolos. Ô Ney, por que o Aiolos... Você concorda ou não concorda com o Aiolos aqui? Concordo... No meu Tier 3, ele tá assim. Por que que eu acho que ele... Que na minha Tier List, coloca o Tier 3 e Tier... Como fala? Que é estratégico, né? Você depende de algumas circunstâncias pra jogar com o personagem. E o T4 seria os pontuais. Eu considero o Aiolos um Tier 3 ok, porque ele tá num time muito forte que é com o Shuri Divino. Eu já trouxe o vídeo do Aiolos com o Shuri Divino e o vídeo do Aiolos com o Oneiros e Banigold, os três juntos, tá? Vou deixar aí esses dois vídeos nos cards aí do Aiolos, tá certo? O que que acontece? O Aiolos, por ele tá com um dos principais metas hoje no game, né? Tanto o Shuri Divino quanto o Oneiros, faz com que ele seja jogável. Dá pra você montar duas builds de Aiolos. E, ah, se banir o Shuri, tem o Aiolos. Ah, banir o Shum? Né? Eu tenho, ó... Se banir o Shum, tem o Aiolos. Ah, eu quero jogar com o Aiolos? Beleza. Jogo lá com o Shuri. Ah, banir o Shuri, tem o Oneiros pra jogar com o Shuri. E vai ser times muito forte. Dá pra transformar o Oneiros já na Quimera, na rodada 1, com o Aiolos. Então, é uma rodada 1, assim, muito forte o Aiolos, tá? Quando funciona o combo, quando vocês têm os banimentos, certo? Que é, principalmente, o Shun MM. O Shun MM prejudica demais. Tem os redutores de dano, Shun Sapuri, Persephone. Tem também o Odisseus, que buffa o seu time. Tem o Shun Sapuri. Essa galera incomoda, né? Mas, o que mais incomoda mesmo é o Shun MM, principalmente por causa do Shura, né? Que dá bastante rix. Então, o Shura cura muito. E, assim, dependendo da build que você vai utilizar, dá pra... Ou rebentar, já fazer o Aldebaran já falecer na rodada 1. Ou já quebrar bastante aí, também, a poeira do Shun. Então, o Aiolos tá legal, tá? Só que ele tem aquela, sempre a minha, a reclamação do Aiolos. É a limitação de comp dele. Não que ele seja um personagem ruim. Assim, de jogar as comp que o Aiolos joga, tá ok. O problema é mesmo a dependência de dois personagens, hoje, que a gente vê no metagame, tá? Vamos ver como que vai ficar o CR do Thanatos aí, pra ver se ele vai brilhar com o Thanatos ou não. Mas, enfim, o Aiolos ainda tem esse BOzinho e, obviamente, o Aiolos, né, pode ficar interessante lá pra frente. Hoje, ele tá ruim, mas lá pra frente, lança personagens de ataque físico lento, esses aí, e é muito OP de duplo turno, é onde o Aiolos vai brilhar aí com o time. Ainda mais que o Aiolos, ele não aumenta o custo de energia para o primeiro ataque, igual o Shun aumenta, né? Por exemplo, é difícil usar o Shun MM com Oneiros na roda da 1, porque vai ficar difícil você usar duas skills 2. Com o nosso Aiolos, não. Então, o Aiolos é um personagem, sim, que dá pra brincar, mas ele tem essa limitação, por isso que eu não considero ele tão OP. É um investimento, só se você já tem os metas aí investido, né, da T0, T2, por exemplo, aí depois você pensa no Aiolos. E lembrando, se você tem Shura, vai valer a pena, assim, se tiver sobrando recursos, né? Você já tem aí os metas que você quer OPADO, você curte muito o Shura, eu acho que vale a pena, sim, pegar o Aiolos. Mas, no geral, a galera tá usando ele bem pouco, né? Eu tentei procurar... fiz duas tentativas de procurar gameplays dele, onde foi que eu encontrei do Manigold. Então, sei lá, eram umas 20 gameplays, eu encontrei duas lá, que eu trouxe pra vocês. E também pra encontrar ele com o Shura, eu demorei, tipo, assim, fiz umas 30 gameplays, foi até mais, foi em live, né, que eu procurei. Que é, inclusive, o vídeo é corte da live. E eu encontrei lá, tipo, três gameplays do Aiolos, ou quatro, o nome nem recorda agora, no vídeo. Que aí vocês poderão ver o Aiolos com o Shura e o Aiolos com o Oneiros, tá? Esses dois vídeos estarão nos cards aí, pra vocês verem um pouquinho mais do Aiolos e se preparar mais sobre ele. Então, galera, resumindo, ele não está sendo muito bem visto, afinal de contas, ele está sendo comparado aí na Tielish com um Saga Maligno, Bandinha, Miro Divino, né? Orfeu poderia subir, gente, Shijima tá na frente do Orfeu, tá forçando muita amizagem, né, galera? Faça o favor. Então, Afrodite, tá? Afrodite só joga na build Tapinha, mas, pô, ele tá na melhor comp, né? Então, Afrodite, eu vejo muito mais Afrodite que Miro Divino, Araxique, Borboletão, né? Mas, enfim, o Aiolos tá aqui, realmente, na Tier 3, tá certo? Pra vocês avaliarem aí se vale a pena pegar o personagem, não é um personagem um pouco sem sal, né? Igual eu li os comentários, é aluno de luxo do Shura e do Oneiros. A aluna pode ser pra qualquer personagem, mas se for o Aiolos e for o Oneiros, ó, se for o Shura e for Oneiros, aí você evolui a aluna para o Aiolo, já que ele vai bufar o dano final aí, ele é mais tanker também, né? Quando ele tá com a barrinha, ele fica muito tranquilo, né? Ele é bem papel, mas se encher a barrinha dele, você não gastar, usar skill 2 dele, ele fica bem tranquilo. Isso aí é um diferencial também do Aiolos perante aí a aluna, tá certo? E fora que não perde a benção, o poder buff e tal, então ele tem umas vantagens a mais da aluna. É igual o Death Terrors e a Wish de luxo, o Aiolos vai ser quase aluno de luxo, já que a aluna tem o diferencial de bufar qualquer personagem, tá certo? Então, galera, se vocês ainda não viram a checklist minha, é o vídeo de ontem, tá? Eu não vou deixar esse vídeo nos carros, porque eu vou deixar, só dá pra deixar 5 vídeos nos carros. Eu gostaria de complementar aqui com vocês, que já fechamos aí os vídeos dos melhores investimentos em livros azuis aqui no canal. Então, eu vou deixar os 3 aí nos carros, que você... Ah, vou esquipar o Aiolos. Ah, mas vai sobrar livro ainda pro SS pra mais um. Pô, tem aqui 15 personagens tops, até 11 livros, de 2 a 11 livros. Personagens tops de 13 a 20 livros. E personagens que, ó, tome cuidado, esses aqui valem o investimento, mas você tem que gastar mais de um mês de recursos free to play aí pra investir. Aqui são a partir de 26 livros. Esse foi o vídeo que saiu hoje de manhã. Então, esses 3 vídeos estarão nos carros. A checklist estará um dia antes da postagem desse vídeo, tá certo? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Comenta aí o que você achou da checklist. Você acha que o Aiolos, ele deveria subir, deveria descer. E se você ainda não está um pouquinho ainda em dúvida sobre o Aiolos, dá uma olhada nesses dois vídeos. São replays. Algumas legais, outras não. Então, dá uma conferida aí. Porque, infelizmente, eu tive poucas opções para apresentar o Aiolos pra vocês. E não deu pra pegar as melhores replays. Mas amanhã, vamos ver se o Aiolos no Jamiel vai dar uma brilhada ou não. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho